Música E a mãe chapada O que é a mãe? Música Música Isso é o Música Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Ô Júlio, tu foi no banheiro? Tá, vamos lá É uma barriga dos rancos Não, vai rezar a câmera Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que o meu campeão vai treinar Vamos lá E o campeão vai treinar Vamos lá Ah É um campeão A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, não! Um lugar tá grande esse... É! Ah, Renata! Melhor que Santos! Os anos passados foi uma bosta! A merda! Os caras captaram e não foi pouco, não! Espera aí, já tem! Olha! 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 Que isso! Os caras colacharam! Olha que lindo! Nossa! Que maneiro, cara! Valeu, valeu! Salve! Salve, salve, 2003! Salve, salve, gatinha! Salve, salve, rapaziada! Mais um menino que não é bom aí! Eu vou em toco! Fique! Nenhuma Série! Fique! 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 Obrigado.